Essa chave É só que eu sou o vosso bestão que te mostrou o que que eu Eu vou me imagina tua Eu vou te dar um cabalho escrito em trânsito do filho do seu que bom Só em sobreficiência que mandava o seu mal Eu te perdonarei, não te vi alguém de uma vez Levou elas pra bênção Sem dois passos, eu faço um ano três dias e três noites Vadas e do abrigo, hein? Essa canagem do seu Se ele pega da polícia, volta pra mim Eu vou me imagina tua Você tem sim, né? Tem que ter exposição E os braços e a desabrião Eu vou te dar um cabalho escrito no povo Mas é bom te agradar, mas na boa vida é o que que eu vou te dar É muita capoeira Vamos lá, passinha, por favor Mas essa canagem do seu Mas essa canagem do seu Eu não lembro de nada E o anjo mais com o que é que eu desabrião Há um negras, um policial e um outro arquivo Porto pra lá na bolsa que era sempre Esparou o barulho, o delegado A ferreada, sangue no seu garoto Outro ar, se eu pudesse ganhar É a música corrente, quer virar pressupro? Na homenagem do mar, tudo você tem que aceitar Tem que ter expulsão, a corrente legal Tem que ter expulsão, a corrente legal Mas é muito agradável Tem que ter expulsão, a corrente legal Sois aí, pro lado O delegado foi te imprimindo a missão Sai! Entra quase! Tchau! Tchau! Tchau!